Olá pessoal, aqui é o Ferres, estamos chegando em Araraquara daqui a 50 km, enquanto isso paramos aqui para um café, o Denis e o Sérgio estão comprando pão de queijo, os dois são mineiros, e eu acabei de pedir um pão de queijo também, mas um pão com queijo quente. Então daqui a pouco a gente está lá para fazer essa palestra em Araraquara, eu vim de vermelho, mas trouxe uma roupa preta no carro, e a ideia de fazer esse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho do que acontece nas viagens que a gente faz nas palestras, um monte de gente pergunta como que é as palestras, então a gente vai fazer um pouquinho da cobertura para o canal para vocês verem, beleza? Olha o tanto de coisa para comprar, e a gente tem que nem olhar direito rapaz, senão você fica duro antes de chegar na palestra, então daqui a pouco eu mostro para vocês como é em Araraquara. Chegamos no hotel, e estamos se inscrevendo no hotel, falei para vocês que ia mostrar passo a passo de como que é o evento, a Gê ali no canto já se escondeu, tudo bom Gê? Olha o Denis ali, já está com um monte de mochila, máquina fotográfica, porque a gente trouxe a máquina profissional, estou gravando no celular para vocês, para depois ficar mais fácil para editar, beleza? Deixa eu assinar aqui, estamos chegando aqui, olha que bonito, olha, bonitão, e lá do quarto eu mostro como é lá dentro, para vocês verem como é a vida de outro. Pessoal, isso aqui é a etapa de chegar no quarto, a parte mais difícil, onde você põe isso aqui, você põe isso aqui, olha, e passa, olha, entra no quarto, traz eles aí para conhecer meu quarto, eu vou conhecer agora também, meu Deus. Olha aí, olha aí, aqui o quarto, o quarto bonito, beleza? Ele sempre põe um chocolate, olha, porque sabe que eu sou morto, então todo evento tem a pôr de um chocolate, para poder foder tudo. Aqui é a bolsa para os livros, que é a principal do evento, e aqui é a roupa de palestra, porque eu venho com roupa de maloqueiro, mas eu trago a roupa de palestra, um pouco bonito, quer dizer, é menos feio que eu tenho. Usa adesivo da Onda Sul, porque os caras sempre me pedem o adesivo da Onda Sul, toda cidade, então eu já trago para dar. Livro para ler, isso aqui é uma calça da palestra, isso aqui é a camisa que eu sempre uso nas palestras, que eu gosto muito, uma rama de ali. Certo? Certo? É Mohamed Ali e Steve Biko, que eu mais gosto, certo? O boné da Detrás do Marginal. O que que acontece, rapa? Quando eu vou para a cidade sem boné, os caras falam, pô Ferrez, uma decepção, quando eu vi você sem boné, mano, eu sempre imaginei você assim com... Aí eu falei, pô, tem que trazer boné em toda a palestra. Certo? Medalhão da Onda Sul, para dar sorte. Água, para não gastar. Tênis, para usar, né? Ó, aqui vem as coisas necessárias, certo? Banana para economizar, senão o dia da palestra fica tudo em lanche, né Nelly? Oh! E itens básicos de higiene, ó, um pêssego, remédio para poder me acalmar, porque eu sou nervoso, e os anéis, principalmente os anéis. Mano, não tira tudo não, porque deve ter tanta coisa aí, mano. Não vou tirar mais nada não. Ó, isso aí é o básico, os livros estão aqui. Vamos mostrar os livros? Opa! Para o pessoal ver? Ó, toda palestra a gente traz os livros, porque os livros não se encontram mais nas editoras, né? Então a gente está trazendo os livros de todos os eventos, certo? Para poder vender aí. Então a gente traz a maquininha, você está com a maquininha, né Denis? Ó, os ricos também morrem, cronistas de um tempo ruim. Dessa vez eu não trouxe o desterro, nem os outros livros da Ser o Povo, porque a gente não tinha muito espaço para trazer, né? E eu não aguento carregar mais tanto peso por causa das hérnias que eu fiz, certo? Então é isso aí, rapa. Eu vou tomar banho, Denis vai tomar banho em parte dele e a gente se vê daqui a pouco lá no Sesc. É nóis. Pessoal, já estou arrumado aí e vou chegar no evento. A gente sempre chega um pouco antes do evento porque tem algumas mídias para fazer. Geralmente um jornal comunitário, um jornal da cidade, uma televisão da cidade, uma filiada de alguma televisão grande também que a gente atende. E as mídias universitárias, que é o que eu gosto muito, eu sempre marco também nos lugares. Então a gente chega uma hora e meia antes, fala com essas imprensas, dá entrevista, mostra o livro novo, mostra o trabalho. E depois a gente vai para a palestra, beleza? Vamos mostrar isso para vocês. E aí, Denão? Estou suave? Quando a gente vem para o evento, a gente fica no camarim, ó. Aí o camarim tem todos esses baratos aqui, vocês já devem ter visto camarim de rock, que fica um monte de bebida de álcool. Aqui a gente como não bebe álcool, ali tem umas frutas, tá vendo? Tem aqui, certo? Aí, como eu estou de regime, eu tinha que comer, não é regime, é restrição alimentar, certo? Tinha que comer uma fruta, mas antes a gente sempre faz uma desgrameira. Mas eu vou para o café aqui, ó. Olha, está parecendo o café da manhã da Xuxa. Então, bom, eu ia falar para vocês, se você, a gente pode até terminar o tema, se eu quiser, mas eu vou tentar fugir desse tema. Porque eu fui para todo lugar e eu consigo mais, sabe, falar do trabalho. Eu vou então por um ponto na hora, eu recomendo que você também lê uma questão, uma poesia, e a gente fala mais de arte. Se você topar, você fala, como foi o seu começo, você escreve como, de madrugada, esse tipo de assunto nunca as pessoas abordam, sabe? E a gente, artista, não consegue falar do processo criativo, não consegue falar do jeito de escrever, sabe? Então, eu queria, a meia bolha para ele, mas você fica à vontade também para o que você quiser falar. Acho bom, né? Mas eu queria... Estou pensando nessa linha mesmo, de falar das vivências, de como começou. No meu caso, o medo não é nem dos eventos cancelados. É claro que a gente precisa de dinheiro e tal, mas é as ameaças, né? Que a galera não alocou, né? E eu não desconfio de ninguém. É, as ameaças de fora e de fora. Vê um cara de praça médica com um milhão de livros, ninguém vai perguntar para ele. A visão da quebrada, a visão da quebrada é que a maioria não está funcionando. Você tem vinil? Vinil. Da Negagisa? Negagisa, saiu vinil. O rosto dela assim na capa, e todo branco vinil, saiu vinil, né? Nossa, eu nunca soube disso. Saiu vinil. Que saiu vinil? Saiu vinil. Saiu vinil. ействote, táassima? Ai, sei lá. Ai, sei lá? Ai, sei lá? A CIDADE NO BRASIL 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 o lanche, tirar sempre alface, dava um trabalho danado, é um inferno. Minha mãe sempre foi empregada doméstica, quem é esse aí? Esse é o meu filho. Ah, legal, vem aqui, nossa. Minha mulher me tratou muito bem, era uma senhora de uns 60 e poucos anos, e eu nunca vou esquecer, ela me tratou, senta aqui na mesa, vamos fazer um pão para você aqui com manteiga. E ela olhou para a manteiga, olhou para o pão, e falou, não, aí coisa frigideira, e ela falou, melhor, vou esquentar aqui um tutano. Essa mulher com 86 anos, a minha mãe falou, olha, a dona Silvia está ruim, e ela está querendo ver você. Aí eu falei assim, mãe, ela acredita em espírita, em Allan Kardec, essas coisas? Ah, não sei por quê, eu falei, fala para ela me ver lá de cima, essa filha da puta, porque aqui na terra não vai me ver mais não. Se ela subir, se ela não subir, não vai me trocar uma ideia lá de baixo, nunca faltou nada em casa, sabe? Mesmo ela cuidando dessas crianças, cuidando desses idosos. E aí eu cresci, e falei, eu estava andando com um monte de criança também um dia, cheguei na casa do Zezinho, que é uma ONG lá no Parque Santo Antônio, falei, olha, tem como pôr esse menininho aqui? Esse menininho está meio perdido, está roubando fio de poste, está foda. Tem como pôr ele aí? A DAG não tem, pede, pô, você é um cara, um escritor, ele sempre dá um moral para nós, nas palestras, eu falei, olha, eu vou pôr. Passou uma semana, eu levei outro, olha, esse aqui está foda. Está começando a fumar, tem 12 anos, põe ele aí. Nossa, 12 anos, vou pôr. No terceiro que eu fui levar o marrom, falei, olha, esse aqui é o marrom, o menino pequenininho, você imagina a cor dele, para chamar marrom, né? Muito marronzinho, assim, uma delícia esse menino, gordinho, parece aquelas bolachas, aquele caco, sabe? É, caco não, aquelas bolachas de chocolate, qual o nome? Minha mordida do lado. Eu não lembro o nome mais de porra nenhum, imagina se eu fumaça maconha, velho. E não ia ter palestra, traquinas, obrigado. Sempre tem alguém que eu contrato que fala o nome. É o meu Google aí, obrigado. O rádio bem devagarinho, porque dá uma dó. Logo ela que fica lendo todo esse tom de cinza, vivendo um mundo tão sem cor, a janelinha dá acesso, eu lá embaixo com o meu radinho. Amanhã vou para a casa do meu amor, tem churrasco para os amigos, vai vir as primas de Minas, cerveja a tarde inteira, risada que não se acaba, e tem que esquecer o silêncio daquela casa, pois ele é estranho assim. Deus me livre viver com dinheiro caro desses, que o meu pai já dizia, filha, vive a vida, que caixão não tem gaveta. Aplausos 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 Música 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 Parabéns com esse trabalho, eu particularmente conhecia você Mas eu gostei muito do Eu gostei muito do evento E ai eu decidi E ai Da hora E ai tipo E ai depois eu vou Eu vou acompanhar mais Música 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 Eu vou retirar a foto do grupo pra... Oi, tudo bem? Salve, rapaz! Beleza? Ontem, depois da palestra, a gente veio dormir aqui no hotel, certo? Foi da hora, aí o Dennis cansadão, o Sérgio cansadão. Antes nós paramos pra comer uma picanha, né? Não filmamos a picanha, porque também é sacanagem, né, mano? Aí, aqui, ó, o Denão tá tomando café da manhã, ó. O Sérgio, certo? É assim, ó, os caras conheciam os caras errados, agora os caras estão sofrendo. Aí, ó. Eu que falei ontem durante duas horas, agora na hora de comer, tá todo mundo comendo igual. Isso é socialismo. Vou falar pra direita aí, certo? Ó o meu pratinho aqui, ó. Tudo certinho, regrado na dieta. Só esse bolinho aqui que tá fora da dieta. Porque também ninguém é santo, certo? Daqui a pouco nós estamos indo pra São Paulo. Ó, até em vídeo de viagem vocês vão receber indicação. Ó, dá e receber. Certo? Aquele livro que eu ganhei do meu médico, eu já falei pra vocês aí no canal. Tá bom? Então a gente vai pôr depois o resto da palestra toda, todo o conteúdo da palestra. E vamos tomar café agora. Certo? Certo. 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 Fala uma coisa assim. Como que é a experiência de dirigir pra um escritor tanto tempo? Muito emocionante. É uma experiência... Não tem outra igual. Vamos e vamos. Vamos pra caminhar pra mais outras. Tá zoando? É verdade. Muito emocionante. Pô. Menino fala bonito, hein? Não tem nada de emocionante. Não. Ó, foi a primeira palestra que eu assisti na minha vida, hein? Ah, foi? É, a primeira que eu participei. Gostou? Gostei. Não, pode falar a verdade. Gostou, né? Show de bola. Gostei muito. Ô galera, eu também tô trabalhando com o Ferrez, hein? Não tô mentindo que a gente, eu tô dialogando, a gente vem conversando sobre ela. É, sobre o tema, é verdade. A palestra com a Preta Rara foi linda. É uma companheira de palestra que vale muito a pena, mano. Vão lá, comprem o livro dela, acompanhem a carreira dela. Vem realmente, vale muito a pena. A gente acabou de tomar café. Os caras vão falar, viagem toda, os caras só tomam café e água. Bebam água por causa do Rio. Não é não, Dê, não? Puxa, nosso negócio é café e ódio, fala aí. Café e água. Brincadeira, café e amor, vai. Tamo junto. Já passou o tempo do ódio. Tamo voltando pra São Paulo, Rafa. Fala aí, Ferrez, tamo trabalhando há três anos juntos. Primeira viagem junto, hein, mano? Valeu. Primeira. Com produtor, tudo é a primeira viagem junto. O Dendi é meu produtor há três anos. É orgulho pra mim, certo? Meu parceiro, parça de literatura marginal, parça de tudo aí nas estradas. E agora estamos viajando juntos. A próxima viagem também já tá marcada. E vocês do canal aí vão acompanhar tudo agora, porque nós viramos tipo a porra do Big Brother, da vida real. Olha que bonito, né? É um viagem. Será que é da hora de você ter sido pobre, mano? Que tudo é da hora, mano? O carro dos outros é da hora. Comida, picanha, é da hora. Eu pensava se a gente nascesse já com tudo, a gente ia estar que nem esses caras aí. Realmente a estrada me deixa depressivo. Né não? Pra nós é tudo da hora. Fechou, Rafa. Salve, pessoal. Beleza? Mano, eu tô mandando mensagem aqui pra não esquecer. A gente tá voltando pra São Paulo, mas é que eu tô fazendo pós-palestra. Qual é o pós-palestra? É a gente postar no Instagram, postar no Face, certo? Postar nos Stories. Como foi o evento. Esse pós-palestra é uma coisa que muita gente não faz, mas é importante pra dar um feedback até pra quem não veio. Né não, Denão? Com certeza, mano. Nossa, que lindo, hein, Fé? Foi lindo, né? Foi lindo, né? Mas aí se a gente não posta, a pessoa não sabe que foi legal, tá ligado? E aí quem não veio nessa, vai na outra. Então as pessoas falam, pô, mano, como que você lota a palestra? Lota a gente fazendo antes, anunciando, fazendo fly, chamando pra ir, e depois fazendo pós. Claro que a palestra também tem que ser pós, senão também não adianta fazer pós, né? Nem antecipar. Mas a ideia é mostrar pra vocês, até pra quem aí trabalha com literatura, com palestra, que a gente tem que fazer esse pós. Dizer, obrigado, tal, Sesc Araraquara. Por exemplo, eu marquei o Sesc, né? Em todas as coisas. O Sesc também já pôs os Stories deles. A Preta Rara já tá pondo no dela e marcando eu também. Eu já marquei ela em todos os meus. E assim a gente vai posturando essa rede. Entendeu, Rapun? Então é muito importante fazer esse pós aí, eu só queria deixar registrado. Tá não, Denão? Estamos chegando em Sampa. Chegando em Sampa é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.